O deserto. A natureza em sua face mais crua, inóspita e selvagem. O deserto é a essência do planeta. E justamente por ser tão árido e áspero, o deserto é um lugar único. Quem vive num talor desses? Quem anda num terreno assim? Como pode ser forte, ágil e rápido num lugar desses? Quem vive lá, nasceu lá. E foi feito para viver lá. Talvez porque na verdade, ele não viva no deserto. Ele seja o deserto. Jipe Renegade Moab. O mais selvagem dos Renegades.